Perder alguém é algo que mexe profundamente com nossos sentimentos, que nos deixa muitas vezes perdidos e sem saber o que fazer ou como proceder, ainda mais quando familiares perdem os pais no intervalo de apenas três dias, como foi o caso da família Pestana, que perdeu Clóvis Pestana de 89 anos na tarde de sábado dia 23 e Nazaré Costa Pestana, 86 anos na tarde desta última terça-feira dia 26. Nesse momento, o corpo de Nazaré Pestana, 86 anos de idade, sai de sua residência, aqui na Avenida Manoenaz, no centro de Urbano Santos, e segue o cortejo fúnebre até o cemitério central localizado no bairro da Fazenda. O momento da passagem pelo luto é, sem dúvida alguma, um dos mais difíceis de nossas vidas. Se despedir de alguém importante, com grande contribuição social, nunca é uma das tarefas mais fáceis. E o parlamentar Gavião expressa esse sentimento de luto que os urbanos santenses estão vivenciando com falecimento, velório e sepultamento do casal Pestana. Aqui do meu lado, um dos vereadores que merece destaque na Câmara de Urbano Santos, Gavião Liberio. Vereador, três dias atrás, o então vereador, seu Clóvis Pestana, acabou falecendo. Ele que teve aí cinco mandatos na Câmara de Vereadores de Urbano Santos. E agora quem faleceu foi sua esposa, a dona Nazaré Pestana. Muito próximo. São duas perdas significativas e que, sem dúvida alguma, o Urbano Santos vai sentir muita falta. Pois é, Alex. É duas percas muito grandes. O Urbano Santos está realmente muito sentido dessas duas percas. Seu Clóvis, um vereador de cinco mandatos, ex-vereador, presidente da Câmara. E logo depois de três dias, faleceu também a dona Nazaré, uma pessoa muito querida. Falei do cartório, professora e uma pessoa exemplar. Tem seu legado na nossa cidade. Aqui a gente quer se solidarizar com os familiares. Somos parentes também, porque a gente se criou junto. Então, tem um irmão que é casado com a filha, tem sobrinho. Então, a gente fica muito sentido. E dizer que a vida é assim, em Deus, no comando. E é uma perca muito grande. A gente fica muito triste, mas também, ao mesmo tempo, a gente fica feliz em ter participado da vida deles também. Eles são um exemplo, não só para a gente, mas para muitas pessoas também. Dando Nazaré e seu Clóvis. O senhor falou a questão do exemplo para todos. O que o senhor aprendeu, o que o senhor podia extrair durante as conversas com o senhor Clóvis, enquanto vereador e também com a dona Nazaré? O senhor Clóvis, na verdade, não sei se você viu a minha fala lá na Câmara, eu fui o meu primeiro vereador. Então, foi meu segundo pai também. Então, uma lição que começou de berço. E dentro da política também. Aquela pessoa prestativa, aquela pessoa que gostava muito da zona rural. E a gente, que queira que não, a gente se espelhou muito nele. E ele foi uma das pessoas que começou essa história de Urbano Santos. Se for ver a família, começou do senhor Clóvis, aí veio a dona Raimundinha, veio o seu Nilzinho, veio o Fábio, veio o Paulo, veio o Erlo. E uma coisa que eu falei lá na Câmara também, parece que é uma coisa assim, o destino. Logo, elegeu uma pessoa da família, que foi a Lorena. Em seguida, logo dias depois, ele se foi. Então, eu acho que ele foi muito feliz em ter deixado uma semente plantada na política também. Nazaré Pestana, que foi sepultada na tarde desta última quarta-feira, dia 27, foi professora. Escrevente, assumindo o tabelionato do cartório de registro civil em 24 de abril de 1987. Ao todo, foram 60 anos de serviços prestados somente no cartório. Aqui do meu lado, a vice-prefeita de Urbano Santos, Darcy Almeida. Qual o legado que a Nazaré Pestana, 86 anos, deixa para o município de Urbano Santos, de uma forma geral? Amigo, um legado de muita construção, viu? Construção de muitas coisas, de uma grande amizade, pelo respeito, construção de um grande respeito pelos munícipes aqui de Urbano Santos. Deixou aqui vários afilhados e afilhadas. Dona Nazaré, eu digo assim, uma pessoa única aqui para o nosso Urbano Santos. Teve Dona Rosalina, que depois passou para a Dona Nazaré, uma situação de um cartório, né? Mas, assim, muito antes, a Dona Nazaré já tinha uma história de professora com tanta relevância. Muitos alunos, já assim, idosas e idosos, que estavam ali, fazendo este momento, dando o último adeus, dizendo, minha professora, que saudade. Outro dizendo, meus padrinhos, minha madrinha e meu padrinho se foram tão juntos, um perto do outro. Então, Dona Nazaré, só temos que dizer assim, muito obrigada pela senhora, por todo o seu legado que a senhora deixou aqui, de respeito, competência, né? De muita disponibilidade, sempre disponível, ajudando a todas as pessoas, com muito compromisso em tudo que fazia. Nazaré foi uma referência de mãe, esposa, amiga e uma figura pública respeitada e admirada entre os urbano-santenses. Ela deixa quatro filhos, dez netos e três bisnetos. E aí E aí